PopTV, o popular na web. Precisou de material com urgência? A Materj tem a solução. Peça a Entrega Express. É só ligar para o nosso telepresas e realizar o seu pedido, que rapidinho chega na sua casa. Precisou com urgência? É só ligar. Materj Entrega Express. Olá pessoal, a gente está aqui na redação do Jornal Popular e a gente chamou hoje a Natália, que é da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, para fazer um bate-papo sobre um tema muito importante, uma discussão muito importante que está se iniciando agora aqui na cidade de Araucária, que é a revisão do plano diretor. O plano diretor pode estar parecendo alguma coisa meio distante da realidade do cidadão comum, mas não é bem isso. Tudo o que acontece na cidade tem a ver com o plano diretor. mas a especialista aqui é a Natália. Natália, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir falar com a gente aqui. Para começar, o que é esse tal de plano diretor? Bom, o plano diretor é uma lei que estabelece algumas diretrizes sobre como é que a gente vai desenvolver a cidade, como é que a cidade vai funcionar. Ela estabelece, então, algumas regras de diversas áreas do Planejamento Urbano. Pelo que você estava me falando, esse plano diretor, pelo que estipula o Estatuto das Cidades, ele prevê para onde vai a cidade, como a cidade precisa se desenvolver para um prazo de 10 anos. É isso? Isso. O Estatuto da Cidade obriga que os municípios que têm até 20 mil habitantes façam o seu plano diretor. Ele dá um prazo máximo de 10 anos, não quer dizer que em 10 anos a gente vai fazer essa revisão, né? Pode ser que ocorra alguma situação que mude um pouco a dinâmica da cidade e a gente tenha que rever esse plano num período um pouco mais curto. Mas o prazo seria de 10 anos. Natália, para as pessoas que estão aí em casa e que falam assim, Ah, eu não vou me meter nessa história de plano diretor, deixa que a prefeitura se resolva, tal. Isso é um pensamento equivocado. É muito importante que as pessoas participem disso. Claro, com certeza. Porque o plano diretor, ele vai impactar na vida de todo mundo, né? Porque o objetivo dele é melhorar justamente a qualidade de vida da população, trazer o desenvolvimento econômico para a cidade, né? E a gente espera até com esse plano diretor, né? Trazer, inovar a cidade, né? Trazer coisas novas aqui para a cidade, né? Melhorar um pouco a dinâmica aqui do município. Só que para isso, a gente precisa que a população participe desse plano, né? Que eles tragam para a gente os problemas que eles vivenciam no dia a dia, porque a gente tem uma ideia como técnico, mas a população é que sabe realmente como que funciona essa dinâmica. Então, é importante que a população participe de todo esse processo e nos traga essas informações. Entendi. Então, por exemplo, se a pessoa, para a gente tentar contextualizar no dia a dia das pessoas, ela está lá no bairro dela e, de repente, ela sente a necessidade, assim, de que, pô, podia ter um... Essa rua podia ir para aquele lado. A gente podia ter uma outra rua aqui que ligasse para outro bairro. Pô, está faltando linhas de ônibus na minha cidade, aqui no bairro. Podia ter outras linhas de ônibus. Que ligassem para tal. Essas são situações, de uma maneira mais ampla, que são discutidas no plano diretor. Sim, isso acaba também envolvendo o plano diretor, né? Essa questão das diretrizes viárias, né? Um pouco da questão do transporte. Porque o plano diretor, ele trata justamente de como é que as pessoas vivem aqui na cidade. Como é que elas usam a cidade. Então, todas essas questões acabam sendo incorporadas pelo plano diretor. Essa questão também de zoneamento da cidade. Eu me lembro que aqui em Araucária tinha uma discussão muito grande na Arquelau, ali onde era o... Onde hoje é o Condor. O pessoal deve se lembrar que tinha uma empresa ali chamada Cancela, que era uma empresa de frangos, de abate de frangos e tal, que gerava um cheiro muito ruim, um odor muito ruim na cidade. E que as pessoas sempre diziam assim, pô, como é que tem uma empresa com uma Cancela bem aqui na área urbana? Isso é uma questão de zoneamento, que também é discutida nessa... vai ser discutida nessa revisão do plano diretor. Isso. A questão é de zoneamento, que a gente justamente vai definir, vai redefinir agora nesse momento a questão dos usos que existem aqui dentro da cidade. Então, usos incompatíveis, como esse exemplo da Cancela com uma zona residencial, isso tudo vai ser debatido para a gente poder definir um novo zoneamento. Legal. E, Natália, dentro dessa ótica tem todo um planejamento que vocês estão fazendo lá na prefeitura, para que as pessoas possam participar da revisão do plano diretor, trazer suas sugestões. Como é que está sendo feito esse planejamento lá? Bom, a gente assinou o contrato agora com uma consultora, né, a Orbitec. Ela iniciou já esses trabalhos, né, a gente tem um prazo bem enxuto, né, a gente tem um prazo de um ano para executar esse plano. E a gente já está realizando uma série de reuniões internas e agora no dia 28 de março, né, às 18 horas e 30 minutos lá na Câmara Municipal, a gente deve realizar, então, uma audiência pública de mobilização. Então, justamente é trazer a população, né, para se inserir nesse processo, né, para a população justamente trazer as demandas e estar acompanhando o plano diretor ao longo deste ano, né. E a gente vai aproveitar esse evento daí para formar, né, o grupo de acompanhamento, né, onde a população vai poder se candidatar durante a audiência a compor esse grupo e acompanhar todo o processo de elaboração da revisão do plano diretor. Além disso, a gente também já está, já estartou, mas a gente já, acho que nos próximos dias a gente já deve colocar no ar um link lá no site da Prefeitura, onde a gente vai colocar todas as informações relativas a essa revisão e a ideia é colocar, inclusive, uma parte onde a população vai poder se manifestar, colocar as reclamações, os problemas que elas vivenciam no dia a dia, colocar sugestões, né, alguma ideia boa que tenha para desenvolver a cidade. Então, a gente quer também abrir esse espaço para a população trazer sugestões. Entendi. Então, pessoal, fica aí esse convite. A primeira reunião acontece no dia 28 agora. A gente chama de audiência pública, às vezes a audiência pública parece um termo muito distante, mas não é. É um encontrão, é um bate-papo lá mesmo, as pessoas precisam ir. De todas as regiões da cidade, você mora em Capela Velha, mora em Campina da Barra, tem que ir lá, é importante essa discussão, porque a gente sempre diz. E não é uma questão política, então, se você gosta do prefeito, vá lá. Se você não gosta do prefeito, vá lá, porque isso é uma coisa que afeta a realidade das pessoas todo santo dia. Então, é muito importante que todos participem. A Natália estava me falando também, agora há pouco, que além dessa audiência pública, vão acontecer outras ao longo desse período, mas essa empresa que foi contratada, ela também vai fazer reuniões nas regiões da cidade, também com as comunidades locais. É isso, né? É isso. A gente tem previsto dentro do nosso cronograma uma série de reuniões com a comunidade, desde a área rural até a área urbana, né? Porque o plano diretor não envolve só a parte urbana, porque às vezes as pessoas acabam imaginando que é só a área urbana, mas engloba o município como um todo. Então, a área rural também vai fazer parte desse processo, e a gente também vai realizar uma série de reuniões com a comunidade. Entendi. Bem lembrada essa questão da área rural, essa discussão que às vezes a gente tem na cidade, dessas vilinhas que acabam se formando na área rural e tal, essa é uma discussão também que vai acontecer no plano diretor. Vai. Inclusive, a gente até salientou com a consultora sobre a importância de a gente estar discutindo essa questão dessas vilinhas, que hoje é um problema que a gente precisa solucionar aqui dentro da cidade. Então, isso também a gente vai acabar englobando. Pessoal de ocupação, a gente, a Araucária, a gente sabe que, principalmente na região do Capela Velha, tem grandes ocupações irregulares e tal. Essas discussões também no plano diretor. Tudo no plano diretor. Então, é isso, pessoal, que a gente, é interessante explicar. Então, tudo. Você está pensando em alguma coisa, você está pensando, de repente, putz, por que não tem um shopping em Araucária, que todo mundo reclama e tal? Essas discussões vão ser tratadas no plano diretor também. pensar a cidade, por exemplo, para ter condições de atrair um shopping, atrair outras empresas, atrair outros supermercados. O pessoal reclama que só tem um côndor em Araucária. Todas as discussões vão ser feitas no plano diretor. Exatamente. A gente vai pensar no todo, o que a gente pode fazer para melhorar a cidade, para trazer investimento aqui na cidade, para, justamente, desenvolver a cidade, trazer renda, melhorar a qualidade de vida da população. Legal. Pessoal, então, é um bate-papo rápido. Essa discussão do plano diretor vai se estender ao longo de todo o ano. Então, você já viu pela nossa conversa aqui que qualquer coisa que você estiver pensando aí, que você poderia melhorar na cidade, pode ser trazida aí para essa discussão do plano diretor. É uma oportunidade gigantesca que a gente tem de participar dessa discussão do dia a dia da cidade, porque, às vezes, a gente fica lá sentadão no nosso sofá, só reclamando da vida, reclamando que Araucária não tem isso, reclamando que Araucária não tem aquilo, e agora reclamando que a prefeitura não me ouve, fulano não me ouve, a Câmara não me ouve. É uma discussão agora bem importante e é uma oportunidade das pessoas realmente participarem aí da Araucária que ela quer aí para os próximos anos, né, Natália? Exatamente. Legal, pessoal. Então, bate-papo rápido. A gente agradece a presença da Natália e muito obrigado por ter aceitado o convite. Não vai ser a última vez que você vai ver ela aqui. Ao longo dessa discussão, a gente quer trazer ela e outras pessoas aqui para bater papo com relação a essa discussão da revisão do plano diretor. E a gente segue acompanhando o que acontece em Araucária. Se tiver qualquer outra novidade, a gente volta a fazer um vídeo aí para vocês, o popular especialista em Araucária.